Música Então, é ótimo que tudo isso venha à tona, é ótimo que se fale muito nisso, mas ao mesmo tempo, em matéria política e de leis, acontece sempre os frenesis e os oportunismos. Então, nós temos desde 1999, por exemplo, no Brasil, uma tentativa, mesmo com a consolidação do marco civil, onde ele foi discutido, teve participação pública e tudo mais, mas a gente teve que abrir mão de muita coisa para ele ser concretizado, claro, ele não é perfeito, mas mesmo tendo o marco civil, a gente ainda vem desde 2009 brigando e discutindo no cenário político brasileiro uma lei de proteção de dados pessoais. E ela não andava, nem só a discussão, como também o entendimento da necessidade dela, entendimento a quem ela se aplica e entendimento de quem deve fazer a regulamentação disso e a fiscalização disso. Então, tudo isso veio acontecendo e hoje nós temos três projetos de leis em andamento dentro do Congresso e Senado brasileiro. Como o Del comentou, nenhum deles seria a versão perfeita nossa, formada por usuários, mas a gente tem um que é bem ruim, nós temos um mais ou menos e um menos pior, que é o que a gente defende. Eu falo a gente porque eu faço parte também, nós, como CECD, a gente faz parte da Coalizão Direitos na Rede. Não sei se você pode mudar o site, por favor. A Coalizão, ela surgiu, ela já tem um ano, ela surgiu da necessidade real de que muitas organizações da sociedade se enfriam. Você quer fazer uma pergunta? É, eu quero fazer uma pergunta. Você está falando que, existem, existem três leis sobre dados pessoais, que teria um que você defende, ou vocês defendem da Coalizão Direitos? Deve algumas mudanças recentes nas políticas de privacidade, no Facebook, no Google e no Twitter, que são os dois maiores, e estão sempre mudando. Sim. A questão é, de forma direta, com essa lei, você acha que é a menos pior, digamos, aprovada, desde a última vez, eles não precisariam mudar nada do que eles fazem hoje. Eles, você diz, a... No Google, no Twitter, não precisariam mudar exatamente nada nas políticas de dados. Porque eles já estão adaptados a essa lei, o que nem está aprovado. Então, eu queria entender, assim... É, eu queria entender, assim, se você pegar a política de privacidade deles, e pegar essa lei, como é uma dessas leis, não tem muitas modificações sendo feitas ali, então... Eles já passaram disso aí, já... Sim, porque eles não fazem, eles não cumprem o que está escrito também na política deles. Isso pode ser, mas aí, então, a gente já falou a questão. Uma lei obrigaria eles a cumprir? Porque eles dizem que fazem alguma coisa e não fazem. Aí, assim, agora tem uma lei que está uma ficção honesta com vocês. Então, é uma... Um dos grandes problemas da lei é o órgão, que vai ser a autoridade de proteção dos dados, e vai fazer a fiscalização. Que é esse... É um dos grandes perigos que eu falo da lei... É... Que eu vou citar para vocês. Que são... Nós temos três leis. É o PL 4060, que é de 2012. O PL 330, que é de 2013. E o PL 5276, que é de 2016. Tá? O 330, por exemplo, que é o que eu considero o pior, e é o que está hoje mais avançado, porque ele é um PL do Senado, ele tira a participação, por exemplo, da sociedade civil do órgão, que vai fazer a autoridade de proteção de dados pessoais, a fiscalização. Então, a gente não tem ação nem de como ditar as leis. E como o órgão adequar as diretrizes, se nós, usuários, não tivermos participação nele, ter uma lei não vai fazer a maior diferença. Então, esse é um dos pontos... E sim, não adianta ter uma lei, simplesmente, que obrigue a plataforma ou o serviço a cumprir a clareia. Mas eu preciso ter um órgão fiscalizador nesse sentido. E eu preciso ter a sociedade civil, que é o maior interessado, dentro desse órgão. Então, a gente, só para terminar, então, nós temos o... O Carlos está mandando a 100 km por hora, queremos baixar para 80. Só que... a lei não vai fazer isso, o Dejarton é 80, tipo zero. Mas aí tem uma coisa que acrescenta ali, ah, não, tem, podemos fiscalizar isso. Então, a questão aí não seria isso, vamos proteger os dados, vamos pelo menos tentar... regulamentar, mais próximo, participação da sociedade. Então, é mais ou menos, um ponto é esse. Não, acho que é a questão de sepitar. É uma lei para sepitar que não vai mudar exatamente nada na política de dados dele. Não, eu acho que muda. Eu acho que muda, porque você tem, é muito mais claro, como a gente não tem a lei, a gente não tem nem por onde chamar atenção e exigir alguma coisa. A gente tem hoje apoio em matéria de lei à defesa do consumidor, que eu posso me sentir lesado em algum tipo de tratamento e buscar apoio sobre isso, porque daí eu vou pela lei da questão de que eu não sou informado, simplesmente o aceite para estar na plataforma primeiro, é a se eu não aceito ou não estou nela, já começa por aí, eu não tenho acesso ao serviço se eu não concordar com tudo e segundo, eu não tenho nem clareza do que eu estou concordando, porque ele não é claro para o consumidor. Quem lê a equivalência, eu não tenho detenção da informação de termos jurídicos e tecnológicos, eu não entendo. Então, eu consigo, hoje, ter um apoio por ser consumidor. Deixando isso claro, o que é a lei de dados pessoais? Ela primeiro vai ter que determinar, em matéria de nomenclaturas, a diferença de dados, o que é dados pessoais, o que é dados anônimos e o que é dados sensíveis, por exemplo. E aí, eu vou começar a tentar exigir diferença de tratamento de dados. E aí, eu não estou falando também só de plataformas e empresas privadas, eu estou falando também de governo, que é o segundo problema do PEC 330, que o governo Temer tentou abrir uma brecha de tirar a responsabilidade do governo no tratamento de dados. Ele não quer ser responsável. E aí, nós vamos ter um governo que pode fazer qualquer coisa com os dados. não. Então, a lei de proteção de dados pessoais no Brasil, ataria de essa diferença. Porque ela não se aplica simplesmente à iniciativa privada, mas sim num complexo muito maior, que é também o trânsito de negócios entre governos e iniciativa privada. Porque, como a gente vê, hoje, para quem trabalha no Congresso, esse grupo, como eu estava comentando, o papel dele é o quê? Tem mais de 20 organizações da sociedade civil que trabalham com direitos digitais de alguma forma e se juntam para, basicamente, analisar, por exemplo, projetos ou perigos que acontecem na internet. Tanto que a nossa principal campanha é a internet sobre ataque por isso. Porque hoje, nós estamos no Brasil, mais de 340 PMs tramitando que mudam questões de segurança e privacidade na internet. Então, são perigos contínuos de PS que não são necessariamente que falam objetivamente da internet, mas que vão trazer consequências no nosso uso diário da internet, principalmente de dados. E aí, a gente está falando de questões de dados que vão para crédito, vão para planos de saúde, vão para várias coisas que, como cadastro positivo que a gente está tramitando hoje, e que é um grande perigo para abrir o banco de dados do governo e vai deixar muito mais perigoso porque ele vai ter negociações com outros e de dados. e vai colomerar isso tudo no nosso nome. Então, é muito programático. E isso, com a lei de permissão de dados pessoais, estaria uma normativa que a gente não tem para lidar com isso. Então, eu acredito, então, nesse tempo, que é importante que ela pode, sim, fazer uma diferença. Pelo menos, a gente vai ter uma base de como existir para coisas que acontecem além do Facebook. Que estão acontecendo e que a mídia, de repente, não traz que a população não está sabendo. estão felizes.